Ele não quer sair de mim, 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 mim Já achou sua morada aqui Ele quer que você vá embora Bate a porta do meu quarto e não quer mais Tente, essa porta é abrir Ele não quer sair de mim, 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 mim Já achou sua morada aqui Ele faz da vida para os meus brinqueiros Que ficam com olhos vermelhos De você e o caraguejo e o guaxinim, mim, mim Mamãe, tenho que te apresentar o Bob Ele vem cuidar de mim quando tu dorme Diz que teu tic tac tem um efeito extra forte Que tu só vai contar no amanhã por pura sorte Papai, tenho que te apresentar o Bob Ele vem cuidar de mim quando tu dorme Diz que eu tenho outras mamães Que tu esconde até da morte O teu nariz fica branquinho Usando algo que não pode Não pode não, não pode não, não pode não Não pode não, não, não pode não, não pode não Meu amigo Bob diz que é um menininho cumbido E toda vez que se acende a luz do quarto Fica espantado Por isso todo esse caco de vidro Bob diz que é um filho de um anjinho que foi caído E toda vez que se acende a luz do quarto Fica espantado Por isso ele perde o crucifixo Ele não quer sair de mim, 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 mim Já achou sua morada aqui Ele rabisca meu braço com desenhos estranhos Queima bíblias e outros santos E diz que nenhum querubim encostará em mim, 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 mim Já achou sua morada aqui Ele rabisca meu braço com desenhos estranhos Queima bíblias e outros santos E diz que nenhum querubim encostará em mim, mim, mim Papai, tenho que te apresentar o Bob Ele vem cuidar de mim quando tu dorme Diz que tu é uma vagabundade, uma snob E que o próprio asmodeus te esperará com mil chicotes Papai, tenho que te apresentar o Bob Ele vem cuidar de mim quando tu dorme Diz que tu vai pro inferno e de lá você não pode Meus irmãos eram tantos que tu ordenou que aporte Meu amigo Bob diz que é um menininho corrompido E toda vez que se acende a luz do quarto Fica espantada, bristores de caco de vidro Bob diz que é um filho de um anjinho que foi caído E toda vez que se acende a luz do quarto Fica espantado, por isso ele perde o crucifixo Obrigado